Estamos de volta, Flávia e eu, pra esse prato. Ó, essa semana teve terça na cozinha com um cardápião lindo. De Dia das Mães, né? Dia das Mães, claro. Aproveita aí pra correr pra fazer essa receita pra domingo. É, pois é. Mas quem? Aqueles mais apressadinhos, aqueles que de repente não vão se organizar pra fazer uma coisa grande. É só uma receita. Não, o risoto é perfeito, é chique, é prático, é gostoso e é lindo. Parece que não necessita de acompanhamentos, né? Não, completo. Só ele já é completo. Vem ver aqui essa receita que a gente te ensina agora de risoto de beterraba. Não torce o nariz, não, que esse risoto tá bom. Beterraba é uma delícia nesse risoto. A gente vai usar, obviamente, arroz pra risoto. O arbóreo aqui, a gente tá sugerindo, tá bom? Uma xícara, uma xícara de beterraba raladinha, três xícaras de água filtrada e fervente, meia xícara de alho poró picadinho, meia xícara de cebola picada, 100 ml de creme de leite vegetal, duas colheres de sopa de suco de limão, duas colheres de sopa de parmesão vegano ralado, também limão, raspinhos de limão, duas colheres de sopa. Aí, a gente vai usar temperos, tá? Páprica defumada, uma colher de sopa, um dente de alho amassado, salsinha a gosto, queijo ralado veg a gosto, duas colheres de sopa de óleo vegetal, azeite pra finalizar e sal. Flávia, falei, fui no Corridão. Foi no embalo. Só que é o seguinte, risoto, você tem que ter o arroz, tem que ter um recheio, algo que vai ser o tema desse risoto, e a gente tá incrementando esse risoto com temperos, porque beterraba é adocicada. Sim. Nem todo mundo vai gostar, porque por isso que eu falei, não torce o nariz não, porque todo mundo, ah, beterraba, gente, fica muito bom esse risoto. O gosto não fica marcante, assim. Porque Dona Arlete tá usando aqui, gente, ó, ela tá descaracterizando o doce, com páprica defumada, com raspas de limão, com queijinho vegano. Flavinha, primeira coisa, a gente vai começar com esse arroz. Tá. Bora pôr fogo nessa panela, esquentar essa panela. Você me ajuda? Ajuda. Vamos refogar esse arroz. A gente refoga no óleo, azeite? Vamos colocar no óleo. Tá. Um pouco de óleo aqui. Dois colheres de sopa, mais ou menos. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, pode colocar. Alho poró. Alho poró, sim. A água tem que estar fervendo também, ó. Nossa água já está aqui, olha, borbulhando. E vamos colocar aí nesse risoto, então. Normalmente risoto é feito com vinho. Nesse caso, Flávia, a gente vai usar limão. Se você tem um limão siciliano aí, fica muito bom. Se você não tem, só tem o limão rosa, o limão cravo, põe o suco desse limão, tá tudo certo. Tá? Tô usando o tai chi. Vou preparar esse limão já já. Tá. Eu devia ter deixado essa panela esquentando, né, Flávia? É, eu até pensei... Eu esqueci desse detalhe aí durante o intervalo. Eu meia isso aqui na cozinha da Teru e da Rui. Não, essa cozinha, nossa, que isso. Ó, eu tô separando esse limão que a gente vai usar já já. Então aqui, depois do óleo poró, ainda vai o arroz nessa panela, o sal. É, a gente vai como se estivesse fazendo um arroz normal, Flávia. Dá uma refogada. E aí, quando ele começar a ficar, quando ele começar a ficar mais branquinho, refogado, acho que ele veio tudo pra cá, Flávia, ó. Ó, escondeu de você. Você falou, sumiu da panela, né? O diretor tá dando aqui a dica e eu não tô entendendo o que que é. Tá no seu oposto. Ah, ok. Mas, ó, é isso. Refogou, a gente vai, ó, o arroz sem lavar, gente. Porque ele tem um amido que vai soltar na água quando a gente colocar. Vamos colocar um salzinho aí. E assim, no lugar do vinho, a gente vai colocar o nosso limãozinho, ó. Tá. Ele vai trazer uma acidez. Hum, nossa, só se eu jogar a minha boca já. Hum, que delícia. Já faz aquele barulhinho. Hum, ai gente, que delícia, limão. É, deixa eu dar uma refogada só e a gente começa, então, a gente vai colocar essa água aos poucos. Coloca um pouquinho. Aí ele vai absorver. Você sabe que eu tenho uma dúvida? No risoto a gente tem que ficar mexendo o tempo inteiro? Não. Porque dá a impressão que vai grudar no fundo, esse arroz vai colar no fundo, não dá essa impressão? Eu normalmente faço assim, eu coloco um pouco, aí vejo, fico de olho. Tá. Eu tenho que dar uma cuidada, né? Então deixa ele aí um pouquinho, já já a gente vai acrescentar um pouquinho mais de água, acho que eu desliguei aqui. A gente mexe um pouco, daqui a pouco, a gente mexe de novo, tá bom? Tá. Porque também se a gente ficar mexendo muito, ele meio que demora mais pra cozinhar. Ah, tá. Tá? Aí é o seguinte, digamos que você quer fazer esse risoto, mas sem muito trabalho no dia que você vai servir. Dá pra fazer essa etapa que a gente fez aqui agora, primeiro, no dia anterior. Então você vai refogar esse arroz, vai fazer o cozimento dele aos poucos, Flávia, vai acrescentando a água dele. E aí quando ele estiver al dente, leva em torno de 30 minutos, a gente não quer ele totalmente cozido, eu vou colocar ele numa assadeira e vou espalhar. E aí vou reservar ele assim pro dia seguinte poder usar. Olha! Então, olha, essa é a dica, porque se eu deixar ele na panela, ele vai engruvinhar, ele vai ficar todo socado com tanta água. Ah, que legal. Com tanta água, tá? Então, olha, em outra panela, agora se você vai fazer no mesmo dia, é assim. Enquanto você cozinha o risoto no alho poró, a gente vai numa outra panela refogar o alho e a cebola. Vou fazer um refogadinho aqui. Muito bom. Isso. Faltou a espátula. Vamos colocar um pouquinho de óleo aqui também. Não muito. Bom, ali já tá na hora de colocar um pouquinho mais de água. Vou trocar aqui o lado. E aí a gente mexe de novo. Bom, aí Flavinha, refogou isso aí? Ainda tá devagar um pouquinho aí? Tá. Não, mas já é rapidinho, olha. Essa panela é mais fina. Agora a gente vai deixar essa beterraba com gostinho de churrasquinho de beterraba. Hum! Ó, eu vou colocar aqui ela. Vamos colocar um pouquinho de sal. Vou colocar também a páprica. Por isso que eu falei churrasquinho, porque ela dá uma defumada. Dá um gostinho mesmo. Dá um gostinho bom, tá gente? Hum, e o cheiro também. Agora a gente vai misturar bem e vai deixar ela dar uma refogadinha. Ela tem que diminuir um pouquinho, dar uma murchada. Vamos adiantar? Vamos mostrar como é que fica, Flávia? Até pra deixar assim, só pra ganhar um tempinho. Ó, ele vai ficar assim, ó. Bem reduzidinho, sequinho. Sim. Vai secar a água que a beterraba vai soltar. E também vai absorver todos os sabores do tempero. Maravilha! Agora a gente pega esse arroz que vai estar cozido e vai misturar aqui. E mistura já. Só que aqui a gente... Segura aqui. Por favor, ó. Aqui a gente fez com um dia de antecedência só pra mostrar pra você como pode ser prático fazer um risoto. Tá vendo como ele fica soltinho, ó? Hum! Soltinho. O refogado tá fresquinho, porque daí essa parte é mais fácil de fazer. Eu vou adicionar aqui, olha, só um pouquinho de água. Só pra dar uma soltada aqui, porque aquele risoto ficaria um pouquinho mais molhado, Flávia. Sim. E a gente vai colocar, então, agora os demais ingredientes. A raspa de limão. O parmesão ralado. Esse é da Super Bom, vegetariano. E também o creme de leite. Agora a gente vai deixar ele cremoso. Ai, que gostoso. Olha. Ai, acho que eu posso pegar o prato aqui? Pode pegar o prato, que a gente já vai servir risoto aqui. Olha aqui. Ai, é o seguinte. Dependendo do tamanho da beterraba, né? Vai ficar mais ou menos vermelho. Uhum. Olha, o da Arlete ficou bem vermelhinho. Você viu, Matheus? Sim. Olha lá. Bem vermelhinho. A gente pode usar esse aqui também, ó, que já tá, ó, no jeito. Tá? Mais e só. E aí a gente vai finalizar com uma salsinha. A gente já coloca no prato. Vamos colocar no prato? É. Pra colocar salsinha. Salsinha, queijinho, é, queijinho também se pode? Pode. Queijo vegano. E azeite, Flávia. Só pra dar um brilhozinho, olha que lindo. Que lindo, olha. Flavinha, Feliz Dia das Mães pra você. Ah, é verdade. Seu dia vai ser muito alegre, não vai? É verdade, gente, eu sou mãe. Feliz Dia das Mães pras nossas mães que assistem aqui junto com a gente. Você que prover alimento gostoso aí pra sua família. Que Deus te abençoe muito. E a gente vai comer aqui mesmo. Igual mãe, né? Igual mãe, que vai comendo ali tudo junto. Mas no seu, aí não. Aí em casa você vai fazer. Você, filho, marido, faz pra mãe. Na cozinha. Na mesa, na mesa. Delicioso. Não tem nem gosto de beterraba. Tá super saboroso. Essa beterraba tá diferente, tá gostosíssima. Que Deus te abençoe. E até o próximo Vida e Saúde. Beijo. Feliz Dia das Mães. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti